Vamos fazer chips de provolone só que no forno em vez de no microondas O microondas ele é prático se você for fazer uma quantidade pequena Se você quiser fazer bastante, demora muito, é muito melhor fazer no forno Vamos lá? Bom, vamos cortar fatias de provolone, nem muito fina para ficar transparente E nem muito grossa porque senão ela não fica crocante Então levamos o nosso queijinho em forno pré-aquecido a 180 graus Por aproximadamente 15 minutos ele vai ficar assim Quando ele estiver assim, você vai desligar o forno Vai deixar o queijinho lá dentro até o forno esfriar Então ele vai ficar na consistência correta, vai ficar crocante Vai ficar realmente um chips bem gostoso Esse é o segredo, tá? Deixa no forno até esfriar Prontinho, barrinha de proteína low carb Para levar de lanche para a rua é uma ótima opção Ficou muito gostosa Lembrando que temos um grupo de apoio no Facebook Vem fazer parte do grupo junto com a gente E conheça o meu novo livro com 300 receitas low carb testadas e aprovadas Tá bom pessoal? O link para entrar no grupo do Facebook e para conhecer o livro vão estar na descrição do vídeo Se não é inscrito no canal, se inscreve, dá um joinha para me ajudar e comenta o vídeo Vamos à receita Pessoal, eu quero começar dizendo o seguinte A gente já vai depender, tá bom? Tem que ficar molhadinho assim ó Então se for necessário pôr um pouco mais de óleo de coco Pode colocar até ficar úmida Aqui eu tenho um pouco de pasta de amendoim Que eu fui colocando até dar o ponto e virar uma massinha assim Então a pasta de amendoim vai ser aí conforme necessário também Espalhei na travessa, levei na geladeira por duas horas Se você tiver pressa, você pode levar ao freezer, tá bom? Quando ela estiver bem durinha, já dá para cortar Cortou, ficou assim ó Aí eu peguei e passei um pouquinho mais no coco ralado Olha algumas, passei no coco ralado E aí qual é a dica? Você pega o papel filme, deixa ela embaladinha Guarda na geladeira e leva para o lanche Ou em casa você pega da geladeira, tira o papel filme e come essa delícia Ficou muito bom, gente Achei a ideia ótima Sustenta super, muito gostoso Três formas de fazer chips de coco Uma delas é salgada A receita é muito gostosa Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Se inscreve para me ajudar, tá bom? E já dá um joinha para mim Vamos à receita Bem, com um descascador de batata Nós vamos cortar o coco, tá bom? Em fatias, em tirinhas bem fininhas Se você não tiver esse cortador Aquele ralador de cebola também dá para fazer Então ele vai ficar assim, bem fininho Importante, pessoal, que eles fiquem todos ou quase todos Aí com a mesma finura, tá bom? Porque senão uns acabam ficando mais pronto, mais rápido do que os outros Então você vai colocar numa assadeira Como nós vamos fazer três sabores Você vai separar assim em três fileirinhas, tá? O primeiro, nós vamos colocar canela Coloque canela a gosto Fica uma delícia Não precisa colocar adoçante nem nada Só canela mesmo O segundo, eu não vou fazer com nada Se vocês quiserem Vocês podem colocar um pouquinho de xilitol Mas é que realmente O meu amorjão, ele é muito formiga E eu estou tentando tirar esse hábito dele comer doce, sabe? Então nem o xilitol eu vou colocar Para ver se eu consigo mudar um pouquinho isso nele E a novidade é o terceiro sabor Que vai ser um chip de coco salgado Uma pitadinha de sal Um pouquinho de pimenta do reino Orégano Ou outro temperinho da sua preferência Pronto Então você vai misturar com cuidado Para que um não junte com o outro E vamos levar ao forno pré-aquecido 200 graus E aí, pessoal, prestem atenção na dica Nos primeiros 10 minutos não precisa fazer nada Depois de 10 minutos A cada 5 minutos Você vai mexer o seu coco Isso porque cada forno é um forno Então acompanha para não deixar queimar Bem, a receita salgada ficou deliciosa, pessoal Parece um salgadinho muito gostoso Para comer assistindo um filminho e tudo mais O de canela também ficou perfeito E o chips normal, tradicional Acredito que todo mundo já tenha feito alguma vez Três formas diferentes Essa receita é deliciosa Dá para você levar de lanche para a rua Dá para deixar em casa naquele momento de aperto Que você quer comer uma coisa bem gostosa Nós também temos Instagram Que as receitas são diferentes O link também está na descrição do vídeo Vem me seguir lá, tá bom? Bem, aqui eu untei a forma com azeite E vou colocar as abobrinhas Que eu cortei, pessoal, na mesma espessura É a única dica É a única dificuldade dessa receita Se você cortar cada uma de um tamanho Cada uma de uma espessura Uma vai ficar pronta antes das outras Tá bom? Então essa aqui é de forno Olha, veja que essa ficou fina Eu já não coloquei, tá? Então você espalha as abobrinhas na assadeira Depois você vai pincelar o azeite Na parte de cima da abobrinha Enquanto isso, já deixa o seu forno Pré-aquecendo a 200 graus Tá? Então passou o azeite por cima Salpica o sal E a pimenta do reino Vamos levar ao forno Por aproximadamente 30 minutos Passado 20 minutos Nós vamos tirar Virar E deixar assar por mais 10 minutos É claro que você precisa acompanhar Porque cada forno é um forno Porque vai depender da espessura Que você cortar a sua abobrinha Então fique de olho Quando dourar de um lado Você vira E deixa dourar do outro lado Outra dica importante É que assim que você estiver pronta Você vai desligar o forno E vai esperar esfriar Se você não esperar esfriar Ela não vai ficar crocante Tá bom? Bom, a segunda é no micro-ondas Você vai passar o azeite No próprio prato do micro-ondas Vai espalhar as abobrinhas E vai fazer o mesmo procedimento Vai passar o azeite por cima Um pouquinho de sal Aqui eu coloquei páprica picante Eu amei Se você tiver Faz isso Dá um gosto super diferente E fica muito, muito gostosa Tá? Então o micro-ondas é o seguinte Feito isso Vai levar ao micro-ondas Por um minuto Tira Vira Abobrinha Mais um minuto Tira E vira abobrinha Mais um minuto Tira E vira abobrinha Mais ou menos Quatro vezes Você vai fazer esse procedimento A cada um minuto Você vai virar A abobrinha Tá bom? A terceira opção É o chip de abobrinha com queijo Então eu tenho esse preparadinho aí Que tem Dois dentes de alho amassado Uma colher de azeite Duas colheres de água Pimenta E sal A gosto Você vai passar a abobrinha Nesse preparadinho Nesse molhinho Depois vai passar No parmesão ralado E vai colocar na assadeira Que também foi untada Com azeite Aí vai levar ao forno Pré-aquecido 200 graus Por aproximadamente 30 minutos Na metade do tempo Você vai olhar E vai virar Se ela já tiver douradinha E vai Então deixar dourar O outro lado Tá bom? Olha aí como é que ficou Essa delícia Vai esperar esfriar Pra que ela fique crocante Se tiver quente Não vai ficar Essas são as receitinhas De hoje Se você curtiu Dá um joinha pra mim Compartilha o vídeo Se inscreve no canal E comenta Muito obrigada Aproveite a vida Um beijão